Tudo bem? Eu sou Estevam Pascoal, estou mostrando aqui este Eagle ST503, envelhecido, parece escovado. Enfim, instrumento que foi uma grata surpresa, muito afinado, um som bem legal, eu acho que é o melhor custo-benefício destes instrumentos aqui, que tem baratos. O que é o melhor custo-benefício destes instrumentos aqui, que tem baratos. O que é o melhor custo-benefício destes instrumentos aqui, que tem baratos. O que é o melhor custo-benefício destes instrumentos aqui, que tem baratos.